Uma bola que viaja bastante, o David Braz tenta colocar no meio, tentava ver o Victor Bueno, não teve domínio, agora sim, ele abre com o Lucas Lima, se protege do sol, sai o cruzamento do Ricardo, coloca a cabeça dela, ela vai pela linha de fundo, é só tiro de Neto para a equipe do Osasco. Neto, vamos chegando aos 19 minutos, e a decisão Neto? A decisão está muito bonita de se ver aqui na banda, a equipe do Aldax Osasco toca bem a bola, continua na sua característica de não dar chutão, que eu acho isso muito importante, mas em decisão às vezes você tem que jogar de uma forma diferente, o Santos recua na intermediária, o Ricardo Oliveira precisa se apresentar um pouquinho mais para que ele possa fazer as tabelas com o Gabriel que joga lá direito e o Lucas Lima, bem postado o time do Santos. Quem tem mais pós-de-bola é o Aldax, mas está um jogo realmente gostoso para você que está aí sentado assistindo aqui na banda. É, para quem gosta de futebol, realmente é muito bacana a gente ver o time do Orival Júnior e o time também do Fernando Diniz, dois times que buscam a bola, dois times que buscam a pós-de-bola, buscam futebol ofensivo. E agora é a equipe do Santos, no seu canto, adianta um pouquinho a marcação Osasco, e o Fernando Diniz continua gritando, está agora ele sai da casinha ali, é com o Juninho. Deu uma dura danada esse do Juninho. Não posso ter, né, de ver o Juninho distante na marcação, o Fernando Diniz ele cobra muito. Tem um detalhe interessante nessa campanha do Aldax. Em determinado momento do campeonato, o artilheiro disparado, era o Rodrigo Andrade, com oito gols, jogador do Aldax, brigou com o Fernando Diniz e foi mandado embora. O artilheiro do campeonato foi mandado embora, porque prevaleceu a vontade do treinador. E não está errado, porque quem escala, quem manda no time, é o treinador, pelo menos deveria ser sempre. Bruno, já o jogo com o Velika. Coloca a bola na ponta, não fica abandonado. Lucas Lima, hoje o artilheiro do campeonato paulista é o pódio, é do Red Bull, com 11 gols. Esse que está com a bola do Gabriel, ele tem a possibilidade de ser artilheiro, porque tem 7 gols e o Henrique tem 6 gols. E vai para o Gabriel, e vai para o Gabriel, e vai para o Gabriel, ele domina. Já parou o clube, passa a partida, pegando o que? Uma falta do Ricardo Oliveira, ele atorce para o Ricardo Oliveira, o Ricardo Oliveira fala, Eu? O que é que eu fiz? O Luiz está roubando! 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 0 a 0 ao Dax e Santos. É decisão do campeonato paulista para você. O Santos está buscando o seu 22º título. O Dax está na sua primeira decisão. Domina a bola o Camacho. Coloca na frente o Camacho. Boa bola, pegando o Paulo. Chega o Vitor pra cima dele Ficou pedido a obstrução Faz o toque a frente e volta a bola com o Camacho A tentativa do Ítalo Outra vez o Camacho Tira essa bola Tira essa bola A bola colocada no fundo Aí o Vitor está vendo a jogada O Camacho segurou Já pegou batendo O Ítalo acabou a defesa inconsciente Do Vanderlei Um bom momento no Odax Seu trocetor se assanha todo Aqui no estádio do prefeito José Liberace Vamos para a cobrança do escanteio Tira essa bola Tira essa bola Aposta mais uma vez O Renato, o Gabriel Opa, epa, opa Vai, vai, vai Vim buscar, vim buscar Vim buscar O que você está fazendo Estão filmando o que? Estão filmando o que? O que você manda agora é o Tietê Jogo? Para o jogo, né? Mas só que eu estou mostrando No YouTube aí, Marco Tudo bom? Tudo bem O enviado o Tietê Jogo pro reino